Tudo o que vocês precisavam saber sobre um loiro deslumbrante, eu vim hoje aqui conferir. A loja fica aqui no Nortes Shopping, perto de São Cristóvão. Vocês estão esperando o que? Let's go! Roda a vinheta! Olá Fernanda, tudo bom? Como vai você? Tudo jóia, né? Eu sou e você, como é que tá? Você é a técnica da linha da máquina. Isso. Então tem pessoa melhor para eu tirar todas as minhas dúvidas. Esse produto, a loira deslumbrante, foi criado para ser utilizado em cabelos dourados, platinados ou como um todo. Essa linha loira, ela atinge a todo o público loiro, independente da tonalidade que esteja. E agora eu tô vendo aqui que você existe um para cabelos deslumbrante dessa cor e um mais clarinho. Qual é a diferença entre um e outro? Na verdade, a linha, quando nós dividimos ela, é para atingir as principais necessidades da loira, tá? A linha mais clara é a linha de regeneração, que ela vai restaurar os danos causados pelo processo de descoloração e da tintura. E a linha mais escura, ela vai atingir, na verdade, o outro pane das loiras, né? Que é a questão de manter a cor. Sempre bonita, sempre brilhante e sem um pigmento amarelo. Ela consegue varrer, na verdade, todo o pigmento amarelado que a gente, lavando o cabelo, expondo ao sol, a gente consegue adquirir, né? Ah, eu tô curiosa, né? Porque como eu sou loira, já quero usar isso daqui. Porque foi a única linha que eu ainda não utilizei na Mávia, né? Esse spray, spray liso perfeito. Qual é o significado desse liso perfeito para um cabelo loiro? É porque o que que acontece? Ele, aqui ele tem dois silicones. Então, ele além de manter o cabelo mais liso, porque ele é um polímero catione que faz um filme, reveste o fio do cabelo, mantendo ele mais liso e mais realinhado. E ele também, ele não deixa oxidar o pigmento. Então, você vai manter o seu cabelo loiro, bonito, platinado e mais liso. Você usando ele quatro semanas consecutivas, nos dez últimos dias, o seu cabelo vai estar mais liso e mais selado. Ai, que legal. Então, assim, porque a gente tem uma grande dificuldade de fazer progressivas em cabelos loiros. Então, isso aqui seria uma solução para a loira que realmente fica lisa e não quer fazer a progressiva. Sim, sim. Ele é um spray, dá um toque mais aveludado, tá? Ele é antioxidante e mantém o nosso liso perfeito. Agora eu vou olhar aqui, porque eu gosto de... Pode sentir o cheiro. É uma fragrância importada, na verdade, né? Se você sentir, você vai perceber. É, vocês não podem falar o nome aqui, né? Mas eu já sei, viu? Uma delícia. Perfume maravilhoso. Eu creio que quase todas vocês, mulheres, vão descobrir também. Vem aqui para a Mávia comprar o seu kit para as loiras. Você, loira de plantão aí, que está assistindo a gente. Agora, gente, eu vou escolher uma pessoa aqui no shopping para fazer esse diagnóstico. De preferência, uma loira, né? Achei a minha modelo. Como é seu nome, querida? É Lida. É Lida. Estou aqui fazendo uma filmagem maravilhosa para os produtos da Mávia. Inclusive, é para uma loira deslumbrante continuar com esse cabelo maravilhoso. Liso, sem aquela cor oxidada. Você topa? Aceito, sim. Então, vem aqui com a gente. Gente, achei aqui a nossa modelo para vocês fazerem um diagnóstico nesse cabelo loiro. Vamos lá, Fernanda, lá para o lavatório? Claro, tudo bem, meu amor? Vamos começar com o diagnóstico aqui com a nossa máquina, tá? Primeiro. Esse diagnóstico que nós fazemos, nós vamos detectar aqui, na verdade, a saúde do couro cabeludo dela e a saúde dos fios. Então, aqui a gente consegue ver, na verdade, como é que está toda a saúde aqui. Está vendo? Do bulbo capilar, porque a gente vai aumentar em até 300 vezes, tá? Vocês podem acompanhar ali na câmera. Está vendo? A raiz do cabelo dela. Aqui dá para a gente ver se está caindo, se está oleoso ou se está ressecado, tá? A gente percebe ali. Está vendo que ela, automaticamente, já tem uma raiz um pouco mais oleosa, tá certo? Aqui, provavelmente, a glândula sebácea dela deve estar produzindo mais do que o necessário para a vida saudável. Então, por isso que ela não consegue ficar 3 a 4 dias com o cabelo seco. Ela se lava constantemente o cabelo, né? E assim já não. E assim já não. Aqui, se a gente for colocar nos fios, você pode olhar que o fio que sofreu o dano da descoloração, ele é um fio oco. Porque ele perdeu massa, ele perdeu aminoácidos, ele perdeu proteínas, tá? Diferente no fio que não foi feito a descoloração. Olha, como ele está bem completinho, está vendo? Bem selado, com a massa todo em dia, está vendo? No caso dos produtos da Mave, eu sei que a gente está falando sobre cabelos loiros, sim. Mas, no caso dela, ela tem um couro cabeloso, a raiz oleosa. Sim. Você poderia estar utilizando um apropriado para isso e usar depois o loiro? Sim, na verdade é que o mais aconselhável é isso. É a gente fazer a limpeza, né? Fazer a antissepsia total do couro cabeludo dela, justamente para manter o cabelo mais saudável, mais limpo. E logo após, a gente vir reparar os danos causados pela descoloração. Aí a gente vai usar a linha loira deslumbrante. Para o couro cabeludo, a gente tem uma linha específica, que é a linha Energy, tá? Que ele fortifica, limpa e faz com que o cabelo cresça agora de forma saudável. E a loira deslumbrante para a gente regenerar esses fios. Ah, maravilhoso. Selando ele. Então, Fernanda, eu sei que a linha da Mave é uma linha completa. Quero saber se vocês também possuem o pós-escolorante, o oxidante e esses plexes que realmente dão uma diferença quando fazemos as mechas com ele. Sim, sim. Nós temos aqui o nosso pós-escolorante, tá? Eu deixei até aqui para você olhar, ultra rápido. Ele tem baixo teor de amônia, tá? Ele oxida de uma forma muito rápida, não deixando que o cabelo puxe para o tom mais avermelhado, mais acobreado. Deixando o cabelo realmente, tirando todo o pigmento dele. Deixando platinado. Platinado. Então, ele não fica com aquela cor indesejada, ou alaranjado, durado. Não, não. É claro que a gente precisa procurar um profissional que saiba, de fato, trabalhar com ele, né? Não é aconselhável, na verdade, utilizar nosso pós-escolorante sem o mínimo de conhecimento, tá? Porque, querendo ou não, ele é uma substância química que destrói as fontes de dissofeito do cabelo. Então, se utilizado da forma errada, ele pode vir a danificar, tá? Então, hoje, para a gente diminuir os efeitos da descoloração, nós temos o nosso Make Plex, que ele é um protetor. Ele evita, na verdade, que o dano que seria causado de 45, quase 50% da fibra, ela reduza para 15%. Então, se o seu cabelo fosse emborrachar, ele iria evitar esse emborrachamento, porque ele faz uma película protetora no fio. E faz uma ligação. Uma ligação. Na verdade, como o descolorante oxigenado, no momento da oxidação, ele quebra a ponte de dissofeito, ele vem refazendo essa ponte. Sendo que não consegue fazer 100%, mas ele consegue atingir o máximo de pontos possíveis para a gente não danificar esse fio. Ah, legal, viu? Arrasou esse Make Plex. E ele pode ser utilizado também como reconstrutor, tá? Se a pessoa tiver com o cabelo muito danificado, você pode misturar os dois produtos e a gente vai fazer tipo um choque no cabelo. Evitando que ele quebre, dando mais maciez, selando mais o fio, dando mais maleabilidade. Ele é muito rico, então ele pode ser usado em diversas formas. Qual é a diferença do peróxido de hidrogênio da linha Mávea? Na verdade, ele vem numa quantidade, num teor menor, tá? Ela vem mais cremosa, ela vem perfumada, evitando que o dano seja maior. Porém, ele consegue abrir a tonalidade que a gente deseja. E vocês têm esse oxidante, peróxido de hidrogênio, no 6, 9, 12? Sim, nós temos em todos, em todos os níveis, em todas as porcentagens, tá? Então, isso também eu quero falar pra vocês, eu tô falando do peróxido de hidrogênio. Mas pra vocês que não sabem diferenciar, também é chamado como oxidante volumagem, que é a 10, 20 e 30. E 40. Primeiro a gente vai olhar como é que tá a saúde do seu couro cabeludo, tá? Olha, você tá vendo ali um processo de descamação, tá vendo? Que pode ser um processo de caspa. Aqui, antes da gente partir pro loiro deslumbrante, a gente precisa tratar essa descamação, porque ela pode se agravar, tá? E se eu tô progressiva, entendeu? Mas você tem quanto tempo que seria a progressiva? Três meses. Então, essa descamação aqui não é proveniente da progressiva. A progressiva, ele é um processo de alergia, então ele recebe couro cabeludo e descama. Aqui, na verdade, ó, tá vindo um desequilíbrio do seu manto hidrolipídico, entendeu? A sua glândula sebácea tá produzindo mais do que o necessário. Então, ela petrifica, formando as caspas. E tá formando por quê? Isso é uma coisa orgânica? Ela pode ser tanto hormonal, como pode ser o desequilíbrio mesmo da sua glândula sebácea e da glândula sudorípara, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma limpeza, uma antissepsia total do couro cabeludo, pra gente tirar, desobstruir, limpar o fio. E depois a senhora vem com a linha loira deslumbrante pra gente tá vendo, regenerando esses fios. Que, de fato, realmente tá com perca de massa. Ali a senhora vai ter uma linha bem completa, onde vai devolver, tá? Vai devolver a massa, vai devolver proteínas e ela tem um complexo nutrióis que são de cinco óleos. Óleo de coco, açaí, oliva, abacate e macadâmia, tá vendo? Esse é o shampoo pra fazer a regeneração. Isso. Então, Fernanda, qual a importância de a gente fazer um cronograma capilar? Na verdade, o cronograma é que o nosso cabelo, ele tem várias necessidades. E um único produto, ele não consegue atingir a todos. Então, a gente precisa sempre ter uma hidratação, nutrição e reconstrução e até mesmo a cauterização, tá? Nutrição a gente faz a cada oito dias, reconstrução a cada quinze dias e a cauterização depende muito do estado do cabelo. Se estiver muito danificado a cada quinze dias, à medida que a necessidade vai passando, a gente vai aumentando o tempo de aplicação. E a hidratação, ela pode ser feita sempre com um prazo de quarenta e oito horas. Tá? Por quê? Exemplo, nutrição. A gente vai devolver proteínas, devolver uma maciez e brilho pro cabelo. A reconstrução e a cauterização, a gente vai devolver, vai ser algum tratamento mais profundo, vai devolver a massa do cabelo. Entendeu? Vai ser algo que a gente consegue penetrar no córtex do cabelo, devolvendo o cimento que a gente perdeu. Exato. E a hidratação mesmo é mais pra gente devolver a reposição hídrica, né? Que é a água, o brilho, exatamente. A maciez. Exato. É diferença. E vocês também têm produtos pra fazer cauterização aqui na Návia? Sim, nós temos uma linha perfeita de cauterização que depois eu vou estar te mostrando pra você estar conhecendo. Então eu vou ter que fazer vários vídeos aqui, né, pra mostrar pra vocês aí a diferença de cada um passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Gente, todo mundo aqui é loira. Outra loira trabalha na Návia. E eu, como falei, né, não posso sair daqui sem meu kit das loiras deslumbrantes. Esse daqui é meu, viu? Em breve você vai ver várias resenhas, fotos no meu Insta. Segue lá pra você ver. Aproveitem, se inscreva no canal, dá seu like e compartilha e segue as minhas redes sociais juntamente com as redes sociais da Amávia Cosmetics que está aparecendo aqui nas descrições. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. E como sempre, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.